O Janeiro Branco é um mês alusivo voltado para os cuidados da saúde mental, principalmente para o emocional, ao estresse e, principalmente, para o pânico. O Janeiro Branco vem trazendo a prevenção do cuidado em saúde mental e saúde emocional para toda a população. Falar do Janeiro Branco é falar em auxílio, em ajuda, em buscar um auxílio de um profissional. Porque, muitas das vezes, você que está aí do outro lado, a gente fica relutando muito quando se fala em saúde mental. A gente ainda tem aquele estigma de que saúde mental, psicólogo ou psiquiatra é para louco. E eu quero dizer para vocês que nós, eu, enquanto psicóloga, estamos aqui para te auxiliar. Auxiliar no momento difícil. E o Janeiro Branco vem mostrando essa campanha de uma página em branco. Sempre que estamos no Janeiro Branco, fazemos novas metas. Meta para a academia, meta para cuidar da saúde física. E por que não fazer meta para cuidar da saúde emocional também? Então, quando a gente olha para o Janeiro Branco, o que a gente quer deixar é que venha cuidar da sua saúde emocional. Aprender a ter um equilíbrio emocional. Aprender a cuidar das suas emoções. Muitas pessoas acham que a tristeza é só quando a gente está triste. Mas aquele rir de chorar, chorar de rir, ele existe. E você pode usar a tristeza no momento feliz, assim como ela pode vir no momento de angústia também. O que a gente precisa é identificar essa emoção, Anderson, e aprender a lidar com todos os tipos de emoções e aprender a pedir ajuda. Josiane ressaltou que é necessário que a pessoa que passe por problemas psicológicos é que não se retraia e busque ajuda, onde o paciente chega a pensar que psicólogos e psiquiatras são médicos para loucos, quando na verdade são profissionais que cuidam da saúde mental. indiferentemente de cardiologista que cuida do coração e ortopedistas que cuidam das lesões pelo corpo, pneumologistas que cuidam dos sistemas respiratórios, entre outros profissionais que cuidam de cada parte da saúde do nosso corpo. O profissional da psiquiatria e da psicologia, ele é um médico, né? O médico, ele está ali para tratar das questões físicas. O psicólogo e o psiquiatra, ele vem para cuidar da nossa mente. E muitas pessoas, às vezes, tardam algum diagnóstico, até mesmo ajuda psicológica, porque quando ele vem buscar ajuda, já é uma indicação médica. Porque quando a gente está com sintomas de ansiedade, coração acelerado, falta de ar, tremer, dor de cabeça, noites de sono sem dormir, a gente vai procurar o auxílio médico. E não está errado, está muito certo. Só que, às vezes, essa pessoa, ela fica buscando vários tipos de médico, até chegar, às vezes, num profissional que vai direcionar que esses sintomas, eles são psíquicos, que a gente fala, né? E daí, trazer essa pessoa a ter o atendimento psicológico. E lembrando que a saúde mental é para todos. Então, se todas as pessoas tivessem a oportunidade de entender melhor as emoções, os pensamentos, muitas pessoas chegam aqui e falam assim, ah, eu estou com muitos pensamentos acelerados, eu penso sobre o futuro, sobre o passado, não consigo entender e isso acaba me trazendo sintomas. E a gente também tem as doenças psicossomáticas, que são aftas na boca, manchas roxas pelo corpo, e às vezes a gente acha, ah, mas onde foi que eu bati? Você não bateu em lugar nenhum. Foi alguma coisa, algum sintoma que está te incomodando e essa mancha roxa veio para mostrar que você precisa de ajuda. É psoríase, que a gente fala. Então, aquela feridinha que sempre sai e a gente acha assim, não, mas eu tenho a pomadinha ali que vai sarar. É alguma coisa, o seu corpo já está te identificando que você precisa de cuidado.